Meu nome é TH, você tá ligado já né, quem não tá ligado vai me conhecer hoje Chegou a hora da gente ir pra nossa lista dos salves aqui ó, porque é o seguinte mano Que nem os MCs que eles são bastante campeões em batalha São aqueles que estão acostumados a jogar os oponentes pelos ares Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto aqui ó, pro Thales Satisfação, tamo junto aqui no ofício Ele não era o Thales de Mileto, mas o próximo salve é da Priscila Patricio Tamo junto, seja aqui na terra ou seja lá no céu Logo depois da Priscila, o salve vai direto pro Mikael Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um Beat do Rimas Elaborado Tá bancando, de novo puxa a carinha porque vê que a plateia tá grifando Realmente eu não esperava isso de você Ganha o Nacional da Rede Punha que não aceita perder Até o meu rap é disciplina Isso daí é tudo porque você tá perdendo prima mina Sinceramente eu sou eficaz Seja batendo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as mina tão bem representada na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente que aconteça de tudo pra gente conhecer Hoje aprendia no seu moço igual você Essa é a ideologia Até porque mano, essa é a sintonia E você hoje não é inteligente E você ganhou o Red Punha e não é nacional Então, francamente Nossa, que isso é a rima Até porque o dia eu vou fazendo uma rima E hoje você não vai aqui, se é tá Realmente eu tenho o título que é nacional E com a derrota essa mina se acostuma E você que tem o título Ah não, de presença da sua nossa eu não conheço a nenhuma Bate se te bate, com certeza vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio em batalha Seu eterno chaveirinho do toque E sinceramente, pode ter certeza que eu vou fazer minha frase Na verdade você nem é mais chaveirinho Porque sinceramente eu sempre preferi a ave Batalha do toque então eu vim pra te bater Pelo visto até o pai do Joe está tendo Mais visão do que você Você falou que eu não tenho história De gente igual você O mundo tá cheia Prazer, a primeira mina que ganhou o tanque O museu e também a aldeia Até você não tem que me falar Porque a sua é pistralheira É, você tá repetindo a mesma rima que eu mandei Então fica aí no caminho Falar da minha história Pra ele ele é um fotão Mas quando eu falo a sua Você quer ficar bravinho E tudo é mesmo Você tá rima do palhinha Você é você tá rima do palhinha Mas quando você ganha Na hipotrizinha Você falou que eu... O seu som eu não vi até hoje E na frisa Porque você só vive falando Da vida dos outros É tanto que morre Mas deixa eu falar que eu canto bem Que eu sou incompetente Canto bem que é ruim Na dança do sagrado Se você demore E hoje eu revolto na sua frente Realmente era muito maneiro O tempo que a gente rimava Quando a gente ia lá pra sua casa Pegava pro YouTube E os vídeos gravava Só que acontecia um bagulho Coisa que você não falava Que antes dali ia ser estourada O faio já te estourava Tá ligado pro palhinha A prova aqui Eu estourava Ai fiquei com medo Me estourava Como um coitinho Que chega a ser metade do meu dedo Então quem tava lá Essa música não é marejão Mas agachou a calça Quem tava lá Que é louco Tá falando que meu cara é pequeno Olha só que coisa louca Não adianta você querer medir meu Quando você tá olhando ele dentro da sua boca Ele fala porque ele tava na minha boca Olha que seu verso Foi incompetente Realmente coloquei o c*** na boca E parecia até um palisco de dente Todo esquisito, todo esquisito Até porque você tava falando Que não me deu amor Sabe por que que você não namora mais comigo É porque eu me olhei no espelho E hoje eu me dou mais valor Por isso que eu me dou mais valor Eu tenho que ir em casa Porque você é a minha Você vai falar Essa voz Não adianta você Não adianta você Tá ligada né menina Que eu faço um verso com amor É que você tava muito pela c*** Lá na Love Funk Sabe que nem a caô Você começou a falar muita merda na rua Por isso a Azi começou a me dar mais valor A gente deu mais valor E a Azi vários filhos na internet E a sua se abandonou A gente deu seu caminho Isso que dá Ficar se achando demais No fim acaba sozinho A Azi meu amor Você sabe que hoje em dia Você não é minha namorada Ela também não foi Mas ela não sabe Que semana passada Eu tava na sua casa Aê Mas não tava na sua Você sabe que a verdade é a bonitura A Azi ia pra fazendo o rime Quando ela viu um beat de pé E ela faz o show Realmente você tava na casa dela Cuidando dos filhos dele E quando ela tava Ela fazendo o show A Azi 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 É nóis sabe, mas nóis arrebaixa Vamo mandar mais uma rima Eles querem curtir o clima Nóis sabe fazer o show Deixa eu se move pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Que esse jeito eu não tenho Vai mostrar o meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando 100% Que são pra mais ou 70% Como você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado torre, não é do mais que você Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem bota o peito pra bala Eu cheguei devagar O primeiro que foi É meu quinto, que nem eu te lala Vai ser mais meu quinto, meu mano Nóis não vai para essa ideia Que é da tapa na cara da cinta Tá pela sua cara Eu vou voar com o peiro na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro, de novo cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi De todos os versos você só forjou Cê pega a murchilha Aê mano, saco Então você treta no bala de hoje Eu vou trocar com o bala acelerando Sabe quem acerte, eu sou o cães Então deita no chão Pra ver se você acertou O ponte vai em seu bem Você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de cadeiro Com o torreto você levou pro quarto round Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou trocar com o cristal Você tá ligado que no cristal e ultimamente é massa Vou me mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai ver no comento Eu chego no cristal e você tá batendo de frente Com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você Que o inferno é do Cante Hoje o inferno é do Johnny E vou me preparar de você ficar pegado Fala aqui meu mano Eu passo o cristal e muito fraco Vou me mandar de uma muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que te amassou semana passada Realmente Pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você não quer desenrolar Mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do apolo É a primeira fase Quando chegar tudo tem que passar Duas com o campeão Eu não vou me deixar só eu te falar Porque meu mano Você fudeu Contou Eu posso também sim Mas você me mostrei conversa Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que é quase no caldeado Calma aí que você já já vai tomar Você é o avanço Pode ver Meu mano tá coletando A prova de bala É a bola Hoje você vai pra bala É a polo Hoje você vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Já lhe do bloco Essa bota do clube E hoje eu te mato Sem parar do canão Baila até do canão Não, 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 não Fala no capão Redondo Fuma no húmus Cria Dando rolê Você não tá animado Né correria E deixe com o seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluquei Hoje você vai dentro da mochilinha Maluquei 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 Tudo bem Tudo bem Ei Ei Vamos aí Tudo bem Encontra Ei Bom Tudo bem Maluquei Sabe Então nem saia Porque a chuva tá dando só pra corra E se pegar no bebê dobro tu desmaia Ele balança o cabelo Enquanto ele remisou Maluquei Só tá na batalha que o Orochi tinha show E o papo é marido Faço de improvisação Até fez a gente batu Puta compo de balão Muito legal só rima a Spike Que coisa louca Agora vou pro topo a batalha E já pode tirar o pau do Orochi da boca Maluquei 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 Delegado já de arte Orochi tá caminhado aí Mas me responde Quem é o rei do Taki? Quem é o Taki? Tanto demais E o rei nunca foi tu Por isso Não é sagaz Vai tomar no cu Você Tá falando do cabelo Por isso que eu faço na disputa Já demorou Eu arrumo meu cabelo E se tu quiser passar demais Eu arrumo outra dupla Arrumou puta dupla Minha vó tá maluca A chuva do caralho Ele veio de peruca E você tá gostando do Orochi Meu mano você é um animal Fala do Orochi Não sei quem falar de tudo Não serve nem como rival Aí ele veio de peruca Você dorme na rede Sabia que é ser pisado Você até mexe no tapete Enquanto na moral Aqui é vida louca Não tiro nada não Mas você tem que tirar o pé duro Pão de dentro da sua boca Eu falei que ele tava com o Pão do Orochi Não dá bom coração Porque o Marcel ficou até me esgado Eita o cara 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 E eu sempre sai vencendo E eu vim você me esquecer Meu mano eu vou fazer tu lembrar Eu quero ver uma coisa da sua Pode vir mandando a sua Melhor rima que eu vou te amassar Você me conta caralho Corri pra porra nenhuma Meu Deus Sou meu vagabundo Aqui é minha casa Tudo que atira meu lugar Hip hop tem espaço pra todo mundo O que você quer me vender Realmente mandou eu pra nem tirar de nem Só que agora eu tô bem Eu quero fazer minha torreirinha Quero correr mais do que ninguém Então Hoje você vai ter que vender Então agora sempre minha ideia é verdadeira Agora Hoje eu tô enfrentando Esse CMC Que hoje você tá preso na trincheira Você quer me ganhar Realmente mano Só que na parada agora É o violador Ao Cortes Você quer ganhar Nessa batalha Então faz uma coisa Parece uma dupla com o meu freguês Caralho 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 O negócio vai ficando cada dia mais louco E a lista dos salves mais perto Porque é isso que a galera gosta Tem um cara vendendo um sonho ali fora O cara tava vendendo um sonho ali Eu não sei se era de creme Ou era de caramelo Também nem sei se existe esse sabor Mas o salve que eu vou mandar é pro Elomelo Não sei se ele só vende pão Ou se ele também não tem os danones Mas não preciso muito saber Eu acho que é melhor eu mandar salve logo pro Dutra Japones Olha só Agora o carro do pão já saiu do nosso caminho Ainda tá ali atrás Mas antes de terminar Eu vou mandar o salve pro Andrezinho Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um sonho Do Rimas Mentira Valeu Tamo junto